E quem toma o Zempic pode comer doces? Olha, essa é uma dúvida comum, de vez em quando alguém comenta aqui no meu canal do YouTube sobre essa dúvida e aí eu resolvi fazer esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. O Zempic é o nome comercial da semaglutida, eu já expliquei isso para vocês várias vezes. O mecanismo de ação que faz o Zempic ajudar no emagrecimento é o aumento do tempo de esvaziamento do estômago, o que significa que a alimentação que você ingere, a comida que você come, passa mais tempo no seu estômago e isso faz com que haja a supressão da grelina, que é a redução do hormônio responsável pela fome física. E aí você consegue realizar uma dieta com um déficit calórico maior. Você sente menos fome e aí você consegue fazer uma dieta mais intensa, vamos dizer assim, mais apertada. E aí você vai conseguir resultados melhores no seu emagrecimento. É como se turbinasse a sua dieta no final das contas. O Zempic em si não provoca o emagrecimento, ele apenas dá a você uma condição melhor de conseguir realizar a sua dieta. Mas tem uma dúvida que de vez em quando eu vejo aqui no meu canal do YouTube, nos comentários, é se durante o uso do Zempic as pessoas podem ingerir doces. Veja, eu sempre recomendo os meus pacientes a não ingerir doces. Não é que é proibido, você pode estar usando o Zempic e comer o seu docinho, não tem problema nenhum. Mas a questão é, se o objetivo é o emagrecimento, você precisa atentar que os doces provocam um pico hiperglicêmico. Faz com que o açúcar do sangue suba muito rápido e isso faz a sua insulina responder também rapidamente e provoca uma queda na sua glicemia de tal maneira que pode acontecer o que se chama de hipoglicemia reativa, que é um rebote. Como é que é isso? O açúcar sobe, a insulina vai lá e dá uma pancada no açúcar para ele voltar para o lugar dele e ele cai demais e provoca uma redução no açúcar do sangue. Isso se chama de hipoglicemia. Hipoglicemia e a gente diz que é reativa porque ela surgiu a partir de um pico de açúcar elevado, um pico de hiperglicemia. Essa hipoglicemia reativa, além de provocar sintomas e de também trazer riscos para pessoas que têm, por exemplo, retinopatia diabética, ela também vai provocar a liberação da grelina. Então ela vai fazer com que haja mais fome e isso faz com que você sinta mais fome na próxima refeição. Então se você usa o Ozempic e come doce, é como se o doce fizesse o efeito contrário do Ozempic. Você está usando o Ozempic para o seu estômago suprimir a grelina e você não sentir fome e aí tentar fazer uma dieta um pouco mais apertada, mas ao mesmo tempo você come aquele docinho que faz a sua grelina ser liberada porque faz a hipoglicemia reativa e aí você vai ter mais fome. Qual é o sentido disso? Você está gastando dinheiro com o Ozempic, está fazendo exames, está indo para a consulta médica e ao mesmo tempo comendo doce que vai provocar o aumento da grelina e a fome física. Então isso não faz sentido, não é para fazer, tá? Não é proibido você comer doces, mas eu recomendo que você não coma. A grande questão é que existem as pessoas do perfil formiga, que são aquelas pessoas que dependem do doce. Que se não tiver doce todo dia, ela começa a ficar mal-humorada, começa a ficar angustiada, começa a ter insônia, sinais de ansiedade, até que ela sai de casa e vai comprar o doce porque não aguenta. E aí essas pessoas precisam de uma abordagem do comportamento. A gente precisa identificar exatamente o que está acontecendo. Muitas vezes esse perfil formiga tem relação com os ciclos menstruais, pode ter relação com a menopausa, pode ter relação com momentos difíceis que a pessoa está passando ou simplesmente acontece porque a pessoa já tem isso daí na sua essência e desde criança ela sempre comeu doce todo dia. E aí ela não consegue ficar sem. E aí vai usar o Ozempic, vai comer o doce, o doce vai meio que neutralizar o efeito do Ozempic e a pessoa vai ter o seu resultado comprometido no que se refere ao emagrecimento. Então para essas pessoas, na minha prática, o resultado se torna muito melhor quando a gente faz o Ozempic junto com a abordagem medicamentosa, com uma medicação que bloqueia essa compulsão pelos doces. E aí os resultados chegam de uma forma natural e como eu sempre digo, prazerosa. Os pacientes dizem assim, não, aqui eu estou emagrecendo, está tranquilo, eu aguento ficar assim por meses ou anos. E é isso mesmo, porque o emagrecimento não vai surgir de uma semana para outra. Ele vai aos poucos até que a pessoa consiga chegar ao seu resultado e isso leva meses ou anos de fato. Ninguém emagrece 20 quilos em uma semana, você emagrece 20 quilos entre 6 meses a 1 ano. Então você precisa ter esse prazer no processo do emagrecimento e ele não pode ser um sofrimento. Para essas pessoas que comem doce todos os dias, que dependem do doce, que saem de casa para comprar doce, perfil formiga, essas pessoas vão sofrer se você tirar o doce delas. Então você tem que ter essa abordagem do comportamento, pode ser com medicações. Existem medidas também não medicamentosas que podem ser realizadas, mas isso aí é assunto para outros vídeos. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você precisa emagrecer, mas não sabe por onde começar, ou se você já fez de tudo para emagrecer e não consegue, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas, que se chama Emagrecimento Online. São consultas realizadas através da internet, então você não precisa sair de casa, é muito prático. Eu vou pessoalmente analisar o seu perfil, solicitar exames de segurança e traçar a melhor estratégia para você, incluindo a possibilidade de utilizar as medicações que eu vou prescrever utilizando receituários eletrônicos com assinatura digital, tudo regulamentado e fiscalizado pelo Conselho Federal de Medicina. Ou, se você preferir, você pode fazer o meu curso, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, que é um curso online para você aprender a técnica do emagrecimento, a técnica que eu desenvolvi, que são os quatro passos para você emagrecer. Nele você vai ter também dinâmicas de autoconhecimento, para você entender qual é o seu perfil de comportamento e aprender a lidar com suas emoções, seus instintos, e assim você conseguir o melhor resultado no seu emagrecimento. É um conhecimento bem interessante para você ter, para utilizar para o resto da sua vida, tanto para você emagrecer, como também para você manter o peso. Eu realmente indico que você faça os dois, se possível, que você faça as consultas médicas e que você também adquira o curso, porque são complementares. Eu espero que eu te ajude de alguma forma e lembre, emagreça que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E aí 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 E aí